Nesse vídeo irei te mostrar como fazer o pagamento de seus boletos utilizando o cartão de crédito e o melhor de tudo sem pagar nenhuma taxa de juros. Então se o assunto do vídeo já te chamou a atenção, já aproveita e deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e também não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Fazendo isso, você recebe todas as novidades em primeira mão. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX. E hoje eu vou mostrar para vocês exatamente como pagar os seus boletos, boleto de energia, boleto de internet e muito mais, utilizando o seu cartão de crédito e ainda sem pagar nenhuma taxa de juros. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo e vem comigo conferir todo o passo a passo. Bom pessoal, para fazermos esse procedimento iremos estar usando a carteira digital 99. Você vai dar um toque aí no aplicativo após você baixar e configurar. Em seguida aqui, esse é o layout de inicialização do aplicativo 99, aquele amarelinho de corrida. Lembrando galera que a carteira 99, ela permite você pagar até 150 reais por mês de boleto sem pagar nenhuma taxa de juros. E agora aqui sem mais enrolação, indo direto ao ponto aí para você não ficar preso nesse vídeo aí com enrolação, com muita conversa, blá blá blá. Você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, nos três tracinhos. Bom galera, e após você clicar aí nos três tracinhos no menu, você vai vir aqui na opção 99P, que é a carteira digital do 99. Em seguida vai abrir para você essa tela com algumas informações, tá? E aí se você enrolar um pouquinho mais abaixo, vai ter a opção pagar boleto, tá? E você pode ganhar até 1% de cashback. Então galera, basicamente você vai estar cadastrando o seu cartão aí na carteira 99, tá? Se você tiver essa dúvida aí de como cadastrar o cartão, deixa aqui no comentário, que assim que possível eu gravo o vídeo mostrando como cadastrar o seu cartão na carteira 99, tá? Aqui como exemplo vocês podem ver, já tem aqui um cartão que está cadastrado na carteira. E sem muita enrolação, vou clicar aqui em pagar boleto. Aí eu vou vir na opção escanear, né? Que eu já estou aqui com o código de barras. Bom pessoal, vocês podem ver aqui, né? Já foi escaneado o boleto de forma bem simples e rápida. R$ 76,14, tá? Agora você vai basicamente vir na opção confirmar. Enquanto isso, já deixa aí seu like, se inscrever em nosso canal. E comenta aqui abaixo se você tiver alguma dúvida, ok? Aqui nessa tela, pessoal, vocês podem ver o valor do boleto novamente. R$ 76,14, né? Que é o total da transação. E aqui a taxa de transação, né? Que é cobrada R$ 2,13. E como vocês podem ver, está zerada, tá galera? Então nesse boleto aí, no cartão de crédito, eu não vou pagar nenhuma taxa de juros. Top demais, né? E esse valor de R$ 76,00, se eu tiver disponível na conta, eu posso aplicar e deixar pegando rendimento mensal, tá bom? Aqui vocês podem ver que o cartão Mastercard, né? Já está cadastrado. Que é no caso o cartão aí do Banco Inter. E aqui eu vou vir na opção pagar, tá? Lembrando galera que você não pode fazer o parcelamento, tá bom? É apenas em uma vez. Aí você vai clicar aqui na opção pagar. Em seguida será processado o pagamento. Aqui nessa tela você vai digitar a sua senha do cartão para concluir o pagamento. Novamente você aguarda o processamento. Pronto galera, aqui ele informa que o pagamento foi realizado com sucesso. Sua transação está sendo processada. Aguarde até 3 minutos. Aqui vocês podem ver, né galera? Já na notificação, né? Concluído com sucesso 76 reais e 14 centavos, tá? Aqui tem a descrição do boleto, horário, um método de pagamento e etc. E aqui no finalzinho vocês podem ver, né? Que a taxa de transação foi 0,00. Ou seja, foi totalmente grátis, tá galera? E lembrando que você fazendo isso, né? Se você tiver o dinheiro em mãos, você pode deixar na sua conta. Pegando aquele leve rendimento. E no final do mês, né? Você saca esse valor para pagar a fatura do cartão. E ainda sobra um trocadinho na sua conta, tá bom galera? Então, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu like, tá bom? Você não paga nada. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você não perde as próximas novidades. E ativar as notificações.